A gente pode comer o bolo! Pode! Uma coisa, deixa eu só falar uma coisa. Mais uma vez eu causei um problema aqui nessa casa. Eu fiquei tão empolgado com o negócio de patrocínio, de evento, assim, que eu acabei deixando de lado uma coisa tão importante, que é o seu aniversário. Parabéns pro senhor e desculpa se de alguma forma eu atrapalhei. A intenção era boa, mas infelizmente o neto do Sr. Joca atrapalhou tudo. É, você atrapalha todo santo dia a vida da casa, tem que atrapalhar. No aniversário também, mantém a tradição, né? Gente, eu queria falar uma coisa. Vocês não imaginam a emoção e a alegria que eu tô sentindo em poder comemorar o meu aniversário todos os anos aqui junto de vocês, meus amigos, minha família. Obrigado. Obrigado. Ah, então vou pegar o bolo pra gente cantar parabéns. Isso. E a velhinha? Eu vou pegar a velhinha também. Não, não, não. Tô falando essa. Tô falando a outra velhinha. A dona Perpétua. Ah, a Perpétua tá lá fora do jardim. Foi pegar o ar. Ela falou que tava muito barulhento aqui dentro. Rausito, você não quer ir lá chamar a Perpétua pra cantar o parabéns? Claro, princesa. Ô, seu Toninho, só uma coisa. Quando o senhor for fazer o pedido, pede uma coisa que dê pra entregar meio expresso, assim, porque eu só não tenho tempo assim também. Meleco! Só um comentário, gente. Falo mais nada, vou até embora. Sabe como é que eu vou? Tá. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Angélica. Oi. Eu não acredito. Que prazer encontrar você. O prazer é meu. Muito obrigada. E eu sou muito... Você é uma das maiores estrelas do Brasil. Eu vejo todos os seus programas. Muito obrigada. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Perpétua. Prazer, dona Perpétua. Prazer. Meu. Eu vim pra festa do seu Toninho. E quem é Toninho? O Neto me falou muito dele, né? E aí eu falei, ah, eu vou passar lá. Pra dar um abraço, um beijo. Trouxe até um presente pra ele. E Neto, quem é? Jogador de futebol. Você joga futebol? Eu não. O Neto. Neto? Tão nova já é avó. Puxa. Ah, dona Perpétua, eu acho que tá acontecendo algum mal entendido, né? Devem ter me passado o endereço errado. Deve ter sido isso. Eu acho que não é aqui, não. É... Eu acho que eu já vou indo, tá? Foi um prazer. E qual é o seu nome mesmo? Angélica. Angélica. Eu vou indo, foi um prazer enorme encontrar a senhora aqui, tá? É... Mas, minha filha, como é que você vai se o seu carro já foi embora? Eu... Oh, vai? Eu vou de táxi. Tchau. 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 Olha o vestido, cuidado. Isso. Perpétua, acabou a folga, meu amor. Vamos entrar, porque já vão cantar o parabéns do aniversário do Toninho. Ai, que bom, eu adoro aniversário. Vamos, Wilson, vamos. Vamos, 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 que o Toninho tá te esperando. Quem está você nessa lata querida? Muita felicidade, muitos anos de vida. Aê!